Seu objetivo é roubar o artefato da equipe aniversária e levá-lo de volta à sua base enquanto protege o artefato da sua própria equipe. Assassinato contestado. Sua equipe derrubou o artefato da equipe aniversária. O artefato da equipe aniversária está novamente na base geral. O artefato da equipe aniversária está novamente na base geral. Sua equipe derrubou o artefato da equipe aniversária. O artefato da equipe aniversária está novamente na base geral. O artefato da equipe aniversária está novamente na base geral. A equipe adversária Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base dela Agora você é um perseguidor Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária Agora você é um alvo A equipe adversária Seu artefato está novamente na sua base O artefato da equipe adversária está novamente na base dela Agora você é um alvo Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base dela O artefato da equipe adversária Agora você é um alvo Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária A equipe adversária roubou seu artefato O artefato da equipe adversária está novamente na base dela A equipe adversária está novamente na base do artefato da equipe adversária A equipe adversária pontuou Agora você é um alvo A equipe adversária está novamente na base do artefato da equipe adversária A equipe adversária está novamente na base do artefato da equipe adversária A equipe adversária está novamente na base do artefato da equipe adversária A equipe adversária está novamente na base do artefato da equipe adversária A equipe adversária está novamente na base do artefato da equipe adversária A equipe adversária está novamente na base do artefato da equipe adversária Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base dela Agora, você é um alvo Morte honrosa Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base dela Agora, você é um alvo Agora, você é um alvo Agora, você é um perseguidor Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária A expedição de Braddock teve um pequeno sucesso no recrutamento de índios alinhados para a causa da coroa Agora, você é um alvo Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base dela Agora, você é um alvo Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base dela O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária Agora você é um alvo Agora você é um perseguidor Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária 30 segundos restantes Agora você é um perseguidor